Paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 21 E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te. Levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que faz. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. De saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, a parte sete cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas sete cordeiras, puseste a parte, disse, tomarás estas sete cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus, muitos dias. Por Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus.